De volta numa conversa de peso com Elivir Desiã, o toco. Toco? Da onde veio toco? Olha, como é que eu vou lhe dizer? É insuciável da tua pessoa isso, né? Não, eu vou contar, eu vou fazer uma inconfidência. É, na realidade, quando... Meu pai tem uma estatura baixa, minha mãe também, né? E, quando pequeno, era meio entroncadinho, pequeno. Então, o apelido vem de lá. E eu tinha um colega meu, aí tinha aqueles cursos do Instituto Universal Brasileiro, fazia curso por correspondência. Aí nós começamos a fazer um curso de musculação e coisa lá, né? Aí pegamos um cabo de vassoura, botamos uma lata de tinta, né? De concreto nos lados, era o nosso material para fazer o exercício. E aí eu comecei muito no esporte, né? Me destaquei, assim, no futebol. Com 17 anos, eu fui campeão estadual de amadores, pela instância, né? Então, o esporte começou a trazer o apelido. E aí, quando no futebol o apelido pega, não tem quem tire, né? Aí o toco, como era na época, era porque eu era toquinho mesmo, né? Meio entroncadinho, e depois virou e ficou, e me elegi prefeito de distância velha, duas vezes só com apelido, né? Praticamente, as pessoas não sabem o meu nome. E não é um nome muito simples também, né? E aí, talvez, saiu de um lado para simplificação total. Mas aí, o toco se reelegeu com 81% dos votos. Isso é uma coisa que não tem como não desenvolver a vaidade da pessoa, toco. Ah, na realidade, assim, foi um trabalho, na época, em instância velha, né? A gente se elegeu lá, com uma demanda muito reprimida em várias áreas, né? De... da saúde, da questão do saneamento, da infraestrutura da cidade. E aí, tu vem como, bom, uma última esperança, né? Eu tinha 37 anos, né? De um partido que, na época, né? Década de 90, assim, no Vale dos Sinos, não tinha nem praticamente vereador, né? Que dirá prefeito, no Vale dos Sinos. E aí, na oportunidade, eu me elegi prefeito em 2000, né? E com essa demanda, assim, a esperança era muito grande no toco, né? Vinha de uma administração lá de 18 anos, né? Do mesmo partido no poder. E a gente foi feliz, né? De tratar o serviço público, assim, com dedicação de 100%, né? Praticamente, chegava de manhã na prefeitura, 7, 7 e meia da manhã, saía, 7 da noite, eram 12 horas. E dali, eu ainda ia para as agendas, era reunião do Lions, do Rotary, associação de bairro, o CPM de escola, então, o toco, todo mundo dizia que eu tinha um clone, né? Eu tinha noites que eu estava em dois, três lugares, né? De agenda, assim. Então, isso fez com que a comunidade de Estância Velha sentisse um prefeito, assim, muito presente, né? Eu tinha gabinete aberto nas quintas-feiras, atendia em torno de 50 pessoas. Toda quinta-feira era o gabinete aberto, todo mundo que vinha falava com o prefeito. Isso, em oito anos, passaram pelo meu gabinete em torno de 15 mil pessoas, né? E aí, ali, tu tem que ser médico, psicólogo, tem que ser tudo, né? Que a pessoa ali quer vir e, né, fazer seus pedidos, dizer o que está bom, o que não está bom. Então, essa proximidade, essa relação próxima, assim, da comunidade, tanto nos eventos que eu participava, quanto no gabinete aberto, acho que fez com que as pessoas sentissem, assim, uma diferença, né? Na maneira de administrar. E eu acho que isso é o reflexo dos 81%, né? Claro que a gente fez muito na saúde, né? Implantamos lá oito equipes de saúde da família, que até então, lá em 2001, quando eu assumi, nem se falava em PSF, né? Hoje é uma coisa que todas as cidades estão implantando. Então, a gente meio que foi inovador. Implantamos o almoço nas escolas, né? Seis mil crianças chegavam, de manhã tinham café da manhã, de meio-dia tinham almoço, né? Feito, preparado por uma nutricionista. Laboratórios de informática, na época também, né? Hoje é corriqueiro, mas na época tinha um laboratório em cada escola, com 15 computadores novos, né? Não era a Caixa Econômica, doou lá os ultrapassados. Então, são essas, são diferenças, assim, que a gente implementou lá na cidade e nos levaram àquele... E aí, no fim de semana, você ainda pegava a tua caderneta e ia acompanhando as obras que eram ou não realizadas, né? É, eu pegava o carro e fazia um giro pela cidade, nos bairros, né? E a pessoa passava lá com o meu golzinho lá. É, prefeito. Daí eu anotava lá, a lâmpada queimada, o buraco, a tampa dos gols. Coisas pequenas, né? Mas, para o cidadão, às vezes, as pequenas coisas que dizem respeito a ele, elas são mais importantes, às vezes, do que uma grande obra para a cidade. Você está me falando de cuidar de gente. É, de cuidar dos pequenos detalhes, né? Às vezes, a tua lâmpada queimada na frente da tua casa, que tu chega em casa e ela está queimada e ninguém resolve, às vezes, é tão quase importante quanto alguma coisa lá, né? Que tu vai fazer de amplitude. Eu imagino o orgulho de ser um Nelson para a dona Ilse. É. É, foram momentos, assim, importantes, né? Mas com muita dedicação, acho. Que a dedicação, assim, tudo que tu faz na vida, ela é que faz a diferença, né? De tu, realmente... Bom, fui eleito para ser prefeito, então vou ser, de fato, e de direito, né? E agora presidente da FENAC. Mas, me fala do seu Nelson, da dona Ilse. O que eles te legaram de mais importante? Como é que era a vida mais proximamente deles? Como é que você... Olha, uma vida... Como você conciliar eles hoje na tua vida? Meu pai, meu pai chegou na instância velha, com 14 anos, ele veio lá do interior de Gramado, né? Chegou de manhã e de tarde, ele começou a trabalhar na metalúrgica Weber. E trabalhou a vida inteira dele, né? Então, ele tem, assim... E eu nunca me esqueço, assim, ele fazia o Serão, né? O tal do Serão, na hora extra de hoje. E aí, eu tinha que levar lá um lanche para ele, de noite. Então, eu tinha uma relação, assim, próxima, né? E a minha mãe, ela sempre foi do lar, né? Hoje, as mulheres estão tudo no mercado de trabalho, mas minha mãe ainda tem tempo de cuidar da casa, cuidar dos filhos, né? Então, tem só boas lembranças, assim, de que... Sempre tive uma família, assim, que me deu muito apoio, assim, para poder estudar, para ter condições, né? De fazer o que realmente um pai e uma mãe espera do filho. E o que eu acho que hoje é o grande desafio, né? Da humanidade é as gerações que estão vindo, né? E a gente vê quanto, como essas gerações são diferentes, né? Porque, de repente, no lugar do pai e da mãe, entra uma internet, entra uma televisão, entra um jogo, entra um filme. Então, são muitas outras coisas que hoje influenciam o nosso jovem, né? A nossa criança, o nosso jovem, que acabam eles indo, né? Para um caminho que não é o mais salutar, né? Para um ser humano. Tu fala muito pouco da origem do João Vitor e da Maria Clara, né? Eles são teus filhos, eu tenho certeza disso. Mas, na verdade, eles foram adotados por ti, pela sua Elina. Sim, o João, na realidade, ele estava num hospital, em Estância Velha, ele e mais três irmãos, né? E eles estavam, assim, meio que já... O Conselho Tutelar tinha... Ele tinha sete meses. Ele tinha sete meses. Então, a gente foi, a gente estava numa lista de adoção. Então, como tinham esses quatro irmãos lá, a gente foi lá. E tivemos a felicidade, então, de adotar o João, né? A gente queria até pegar ele, mais irmão dele. Mas, aí, naquela ocasião, a juíza lá disse que não era muito bom, irmãos, né? Mas, o tempo foi passando. Pegamos o João, ele estava praticamente, meio que desenganado, assim, né? Na questão de saúde dele. Até porque foi recolhido da família, dos pais biológicos. E, eu acho que foi 90 para 94. Depois, nós encontramos o pai e a mãe biológicos, né? E, aí, ela estava grávida de novo, né? Ela te conheceu, ela viu que o João, nós tínhamos adotado ele. E, aí, a Soiri mostrou o interesse de adotar, também, essa filha ou filha que ela estava... Ela disse, ó, se for menina, eu dou para vocês, né? A mãe. E, aí, nasceu a Maria Clara. A Soiri acompanhou o pré-natal, tudo com ela, né? E, aí, nós adotamos, também, a Maria Clara, que ela é a irmã biológica do João. Então, hoje, temos dois filhos adotados de sangue, irmãos de sangue, né? Eles muito próximos de ti, mas o João Vitor muito apegado. É, o João, até porque ele tem uma dificuldade, né? Assim, de um pequeno retardo mental, né? Isso ele já veio lá da infância. E, inclusive, é uma família de nove irmãos, né? São seis meninos e três meninas. E todos os meninos têm deficiência, né? Coisa, assim, que nós não conseguimos uma explicação hoje, né? Seis meninos têm e as três meninas não. Tanto que a Maria Clara está aí e vai se formar agora na Fevalha. E o João ainda tem as dificuldades, né? De ter esse retardo. E a Maria Clara te deu a Ana Beatriz, né? Tu é vô, tu. Ela já vai fazer três anos agora, em setembro. E aí, olha, é danadinha. Sempre que ela deixa perto. Pode estar com eles. Hoje a Sueli mora na praia, vocês estão sempre juntos no fim de semana, durante a semana. É, a Sueli tomou essa decisão até... Ela foi na frente, ela disse que quer que tu vá atrás, é isso? Surpreendeu, é, assim, ela estava lá em janeiro, fevereiro. E o João disse, eu quero ficar aqui, eu quero estudar aqui, eu quero... Né? Porque, em instância, assim, na cidade, ele é muito tumulto, né? Então, hoje ele está... Isso incomoda muito ele. É, incomoda ele. Ele está se alfabetizando, está indo na aula, está indo no EJA, está começando a escrever, está começando a se alfabetizar, né? Ele tem 23 anos, mas tem aspectos ainda na cronologia da idade dele, ele tem 6 ou 7, né? Então, é a época de se alfabetizar. Então, ele está no time certo, tem 23 anos, mas, né, na questão da alfabetização. Então, ele está se encontrando lá, né? Com apoio muito bom de psicólogos, de, né, de trabalhos. Ele está fazendo um trabalho de artesanato, está trabalhando a questão esportiva, de, né, praticar alguma coisa. E isso ele não se encontrava, né, em instância velha, assim, por ter, assim, uma... Como é que eu vou dizer? Muitas coisas para muitas pessoas que ele, né, se dava, assim. Então, ele está se encontrando lá, mas está sendo muito, assim, diferente e produtivo para ele. Estância velha pode esperar a tua volta? Olha, eu... Continua morando lá, né? Eu continuo morando lá, mas, assim, essa pergunta, eu... Tu deve recebê-la algumas vezes no dia, né? Quando eu caminho lá, né, às vezes dou umas caminhadas lá. Todo mundo pergunta aí, vai voltar para a estância? Eu volto todo dia, né? Eu boro lá. Não, mas isso é uma questão, assim, de... Na última eleição, tá, a gente até tinha números de pesquisas lá, quase nos patamares da minha reeleição. Mas isso, acho que é para o futuro, né? A gente tem agora uma eleição para presidente, para deputado, para senador, para governador. Eu acho que isso é uma coisa para o futuro, né? A gente tem um compromisso grande ali com a FENAC. Então, quando eu me proponho a fazer alguma coisa, eu me dedico, assim, de corpo e alma, né? Então, hoje, a dedicação é a FENAC. Daqui a dois anos, três anos, né? A gente não sabe. A dedicação é a FENAC do futuro? Olha, primeiro... Projeto fantástico. É, primeiro a gente, né, recebeu como incumbência, tanto do Tarcísio como do Luiz, né? De potencializar ao máximo as condições da FENAC. Porque, para tu fazer dois eventos ou doze, botar 95 mil pessoas ou 420 mil pessoas com a mesma equipe, isso é potencializar o que tu tem, né, de estrutura. E é isso que a gente fez, né? O Tarcísio me pediu isso, o Luiz também, mas, para além disso, também a questão, né? Inclusive, o Luiz, nos debates, no programa de governo dele, colocou a FENAC do futuro como uma peça fundamental para o desenvolvimento econômico de Novo Hamburgo e região. Que é o turismo de negócios, o cerne disso, né? Turismo de negócios. Que indústria fantástica essa, né? É, o turismo... A gente está aprendendo a trabalhar isso? Olha, é um turismo limpo, né? A gente diz, é uma indústria limpa, né? Porque ela gera muito retorno na questão dos serviços, né? Do comércio e dos serviços. Uma feira aí que traz, por exemplo, a FIMEC, ela gerou o melhor mês de ocupação hoteleira em Porto Alegre, no ano passado. Isso num relatório que foi divulgado, se tornou público, um relatório do sindicato da hotelaria de Porto Alegre, mencionando que o melhor mês do ano de 2013 da hotelaria de Porto Alegre foi o mês de março, em função da FIMEC. Isso está no relatório. Então, esse turismo de negócios, né? Ele faz com que a pessoa venha para a cidade, venha para a região, venha para o Estado e acaba ficando de dois, três, quatro dias no local. Isso gera, desde o motorista de táxi, o restaurante, o comércio local, o hotel. Então, essa pessoa, ela não deixa, no mínimo, a pessoa que fica três dias, por exemplo, numa FIMEC, ela não deixa menos de mil reais na cidade. Pegar os diários de hotel, ela vai ter que almoçar, jantar, se locomover, aí vai levar, vê uma loja lá no centro de calçados ou qualquer loja, né? Ela acaba levando alguma coisa para a esposa, para a família. Então, no mínimo, é mil a mil e quinhentos reais que uma pessoa deixa num evento, numa feira na FENAC. Então, isso é multiplicar, né? O número de pessoas que vêm pelo valor e a gente já tem o número, assim, que isso faz a economia girar também. A gente, tu falaste antes da incumbência da reeleição do governador Tarso Genro, da presidente Dilma, né? Tu é aquele militante que pega a bandeirinha e vai para a rua, né? Olha, Rodrigo, eu, assim, todas as minhas campanhas, desde vereador, né? Eu fiz ela durante os três meses de campanha de casa em casa. A de vereador, a de prefeito e da reeleição de prefeito, né? Do contato direto com o eleitor, né? Então, a gente tem já uma maneira de fazer, porque a pessoa se sente importante, não é? Botar um santinho dentro da caixinha de correspondência, porque lá vai ter mais de 100, né? Uma eleição de vereador em instância velha, por exemplo, e de deputado mais ainda, né? Então, tu é mais um, né? Então, tu chegar e conversar com a pessoa, ver o que ela pensa do teu candidato, do governo que tu defende, né? Isso é fundamental, poder fazer um debate olho no olho com o eleitor. E assim, tu conseguiu emprestar o teu prestígio ao prefeito Luiz Lávio, mesmo quando ele era candidato a deputado? É, nós fizemos em instância velha quase 5 mil votos, né? Pro Luiz, na época, foi um número, assim, muito significativo, né? Em relação ao número de eleitores. Boa campanha, então, Toco. Não, a gente, eu acho que sim, se tu, né? O pessoal, às vezes, a política, não quero saber da política, mas a política, ela faz parte da vida da pessoa, né? Se não vira, né? Se não a gente tem que, como é que é, o governo, anarquismo, né? Existe também. É uma maneira, bom, se tu não tem Estado, se tu não tem a Prefeitura, que no momento que tu sai de casa, tu deixa teu saco de lixo ali, alguém tem que recolher. Se não tem uma organização de cidade, né? Pra fazer os serviços públicos, né? O asfalto, quando pega teu carro, passa no asfalto, tem um sinal de trânsito, alguém botou aquele sinal, alguém asfaltou a tua rua, né? Quando teu filho vai pra uma escola pública, tu tem que ter lá, é, professor, tu tem que ter a servente pra a escola tá limpa, tu tem que ter, né? Tudo que ele precisa. Quando tu vai num hospital, né? Se tem algum profissional lá, alguém fez um concurso, alguém contratou ele, alguém tá gerenciando isso pra que isso que aconteça. Então, a política, por mais que tu diga, não quer, não quer saber... Ela faz parte da tua vida. Quer dizer que quem gosta, quem não gosta de política, o problema é que acaba sendo governado por quem gosta? Não, na realidade, eu acho que todo mundo, quando ele diz que não gosta de política, ele tá dizendo, ele tá falando de política, né? Ele tem que dizer o porquê, né? Então, quando o pessoal me diz isso, eu não gosto de política, eu começo a dizer que todas as coisas que tu faz, alguém está trabalhando pra que isso aconteça. E esse ser é um ser político, que foi eleito pra ser vereador, prefeito, governador, senador, deputado, presidente da república. Então, eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco essa questão, porque eu acredito na política, é que os casos que acontecem, né? E a gente vê muito aí de desvio e coisa e tal, não é a regra, né? Eu acho que as exceções, muitas vezes, elas tomam uma proporção e aí, se tu tá no meio, né? Tu acaba... Ah, tu também é político. Mas eu acredito muito numa política de boa gestão, ela faz a diferença numa cidade, numa FENAC, num órgão público, a boa política, a boa gestão, com certeza. Acredito muito nisso. Toco, a gente tá encerrando o nosso programa de hoje. Quero agradecer muito a tua presença e te desejar muito sucesso na construção da nossa FENAC. Não, a gente tá trabalhando muito pra isso. Tá bem. Conversa de peso de hoje, nós tivemos a presença de Elivir Desiã, o Toco. Continue agora com a programação da nossa TV NH. Até logo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho